Uma alimentação rica em nutrientes pode ajudar a fortalecer o seu organismo, por isso prefira frutas cítricas e hortaliças como laranja, acerola, kiwi, tomate, além de brócolis, couve, pimentão verde e vermelho que são ricos em vitamina C. Alimentos verde e escuros também como brócolis, couve, espinafre que são ricos em ácido fólico e alimentos ricos em zinco também como carne, cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas que ajudam no combate de resfriados, gripes e outras doenças do sistema imunológico. Algumas orientações de hábitos para fortalecer a imunidade são Tenha uma hidratação boa, beba bastante água, tenha uma alimentação saudável, faça exercícios físicos, fuja do estresse, cuide da sua higiene pessoal e dorma bem. Adote hábitos saudáveis. Tchau, tchau.